Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. 41 pessoas foram presas acusadas de vários crimes aqui na capital. Foi durante uma operação que começou na quarta-feira passada. Os presos foram apresentados de uma só vez na Delegacia Geral de Polícia. Eles são acusados de vários crimes, assaltos, roubos, homicídios, tráfico de drogas e organização criminosa. Esse trabalho traz a tranquilidade no que diz respeito ao número de homicídios que nós temos buscado combater dentro da capital. E essa operação foi exitosa nesse sentido. 131 policiais civis participaram da operação que começou na quarta-feira e terminou hoje. Ao todo, foram 60 mandados de prisão e busca e apreensão, cumpridos em várias zonas da capital. Nosso trabalho é efetivar a prisão, logicamente, dentro do ordenamento jurídico. E quanto à questão da audiência de custódia, se ele fica a cargo do Poder Judiciário, o qual analisa os requisitos e entende ou não que essa prisão preventiva seja recolhida ao sistema prisional ou que seja colocada em liberdade. Entre os presos, estava Adilson Ananias de Souza, condenado a 61 anos de prisão pela Justiça do Pará por homicídio. E no São Raimundo, zona oeste de Manaus, um adolescente de 17 anos agrediu a mulher e é suspeito de aliciar a enteada de apenas 4 anos. O repórter Alisson Mota traz os detalhes. Foi isso mesmo. O adolescente de 17 anos de idade foi apreendido na noite dessa quarta-feira na casa da vítima no bairro São Raimundo, na zona oeste aqui de Manaus. Ele é suspeito de estuprar a enteada dele de 4 anos de idade. Segundo informações da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, na manhã da quarta-feira, ele teve uma briga com a mãe da criança. Durante a discussão, ele chegou a dar um soco no rosto da companheira. Depois disso, ela saiu de casa para trabalhar e deixou as duas filhas dela com o padrasto. Uma menina de 8 anos de idade e a mais nova, de 4 anos. Nesse momento, o adolescente disse que ia dar banho na menina mais nova. A irmã dela, de 8 anos, ainda chegou a pedir que ele não fizesse isso. Mas ele insistiu e levou a vítima para o banheiro. A irmã dela seguiu os dois e ficou observando por uma brecha que tinha na porta do banheiro. Foi quando ela viu o padrasto colocando a menina de 4 anos no colo e alisando as partes íntimas dela. Depois disso, a mãe chegou em casa e a irmã contou tudo o que tinha visto o padrasto fazer com a criança de 4 anos. Ela acionou a polícia militar e o adolescente foi apreendido. A criança foi encaminhada para fazer um exame, mas o estupro não foi constatado. A delegada titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais estuda a possibilidade de transferir o caso para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente para verificar se a mãe já tinha conhecimento desses abusos. O adolescente foi encaminhado para um centro socioeducativo. Eu volto com você ao estúdio. O Banco de Leite da Maternidade, a Zilda da Silva Marreiros, está com estoque baixo. Ela fica na zona norte da capital e está em busca de novas doadoras. Viviane teve filho há poucos dias. O leite que sobra, ela a doa para o banco. Acho que vai ajudar outras mães que não podem tirar. O leite materno é primordial para os bebês. Sustenta os primeiros meses de vida. O leite materno é importante porque ele é o primeiro alimento. Ele é a primeira vacina do bebê, nós podemos dizer assim. E esse leite é liberado sob prescrição médica, de acordo com a necessidade de cada bebê. Atualmente o banco tem 31 mães e está com quase 16 litros de leite. O ideal é 25. Este banco de leite é um dos três que existem aqui na cidade. O alimento que chega aqui passa pelo processo de pasteurização. Uma forma de prepará-lo para depois ser dado ao bebê. Aqui ele fica a 63 graus Celsius. Depois o leite é colocado em um recipiente como este, que fica nesta bacia e com um gelo ao redor para chegar a uma temperatura de 5 graus Celsius. E só depois ele vai para o último processo em uma máquina chamada de estufa. Nem todos os leites, eles são próprios para os bebês. Ele vem para essa análise aqui na estufa com o caldo verde que faz o microbiológico. Ou seja, ele faz análise de micro-organismos que podem causar problemas aos bebês. Não são próprios para os bebês. Então, os que não forem próprios é descartado. Muitas mães deixam de doar por falta de tempo ou informação. Para fazer a doação, é preciso higienizar todo o material utilizado e ter técnicas de extração. O vidro tem que estar estéreo. Primeiramente, a gente tem que ter o cuidado que o vidro esteja estéreo. Os bancos de leite fornecem também esse vidro estéreo. E, acima de tudo, um ambiente tranquilo, onde ela vai buscar uma tranquilidade para poder ter a descida do leite, a retirada do leite com mais tranquilidade, que o que vai fluir também é o momento. Todo o equipamento para extrair o leite é fornecido pelo próprio banco. É uma equipe daqui que vai pegar o alimento na casa das mães. Ah, um detalhe. Além do leite, o banco precisa de frascos como este, de vidro e tampa de plástico. O leite que sai daqui abastece a maternidade à Zilda da Silva Marreiros, aqui na Zona Norte. E saiba que cada gota pode salvar vidas. O futuro de Manaus foi assunto hoje em um workshop. Foram discutidas ideias que podem melhorar a cidade nos próximos 20 anos. O projeto O Futuro da Minha Cidade foi inspirado no modelo econômico do município de Maringá, no Paraná, onde depois de 15 anos o município deu um salto no desenvolvimento. Estamos aqui num dia de trabalho para pensar, planejar o futuro que queremos para Manaus, daqui 20, 30 anos. Entre os temas, foram discutidos no evento Educação, Saúde e principalmente Planejamento Urbano em Manaus para os próximos anos. Se uma indústria quer implantar, ela já sabe o que é melhor. Se a área de saúde precisa de uma demanda em determinado local, aquilo vai ser estudado por essa Câmara. Se a área de segurança, a área de infraestrutura, a área de comércio, serviço. A iniciativa é privada, mas representantes dos órgãos públicos também conheceram o projeto. A ideia é buscar parcerias. Hoje a Prefeitura tem o seu projeto de planejamento estratégico voltado para Manaus em 2030, que combina certamente com o planejamento da sociedade para 2037. Então a relevância de nós estarmos participando nesse momento é trazer contribuições e melhorias para a cidade de Manaus. E o prefeito Arthur Neto anunciou hoje o pagamento antecipado da segunda parcela do 13º salário. Quem tem as informações é o repórter Fred Rocha. Segundo o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o dinheiro já deve ser repassado para o banco no dia 19 desse mês. E o prazo é até o dia 25 para que o banco pague os servidores municipais. Serão injetados cerca de 80 milhões de reais na economia do município. Que cada um cumpra com o seu dever, eu estou procurando estritamente fazer a minha parte, fazer a parte que me cabe, que é o mínimo, não é para ninguém se vangloriar disso, é obrigação. É demérito não fazer isso. Arthur falou também sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais. Esta parcela está prevista para ser paga no início de dezembro. Aí serão mais 40 milhões de reais injetados na economia do município. O anúncio foi feito aqui no Parque do Mindu, na zona centro-sul da cidade, onde o prefeito se reúne com os taxistas. Ele discute com a categoria a criação de um aplicativo, a utilização de táxis nas secretarias municipais e também a regularização dos motoristas Uber. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. Estreia amanhã aqui na TV em Tempo um novo programa, é o Aqui Tem. Ele vai divulgar promoções e produtos com preços acessíveis. A venda na capital. Você de casa, preparado assim como o Douglas, que está nervoso... O programa vai ser dinâmico e descontraído. Você tem que dar atenção à saúde dos seus olhos. É super dinâmico, empolgante. É uma venda, mas aquela venda brincando, aquela venda que realmente quer levar ao telespectador as melhores ofertas, as melhores promoções e as melhores facilidades de pagamento de todas as lojas, de todo o comércio de Manaus. E a gente tem a maior satisfação de estar na telinha da TV em Tempo no Aqui Tem. Hoje, eles participaram do programa Agora para falar da estreia do Aqui Tem. A proposta do programa é fazer com que o consumidor manauara ele gaste com consciência e gaste pouco. A gente vai mostrar promoções, ofertas imperdíveis, formas de parcelamento para quem busca realmente economizar em Manaus. Estamos na Rua Rui Barbosa, aqui no Centro Comercial de Manaus. Estamos aqui em um dos shoppings mais movimentados de Manaus. O Aqui Tem é mais um programa da TV em Tempo, pensado especialmente para você aí de casa. Os apresentadores, eles vão interagir com gerentes e vendedores para mostrar opções e facilidades de economia. E o telespectador também vai poder participar através das redes sociais. A gente interage através das nossas redes sociais. Diariamente, a gente mostra sempre a nossa rotina de gravação. E é muito legal essa aproximação, porque a gente sabe que as pessoas de casa querem ver e a gente tenta mostrar da forma mais natural, mais próxima do público e num preço que agrade quem está assistindo a gente. Foi um pouco mais de um mês de preparação para estar tudo pronto neste sábado. Nós estamos muito felizes, empolgados. É um projeto muito bacana, porque ele é muito solto, não tem uma cara jornalística, nem uma cara muito varejo também, nem uma cara muito marketing organizado. E tem sido um prazer, uma delícia incrível fazer o programa, porque você se diverte, você passa informação. É uma grande festa, sem sombra de dúvida. O programa de vendas é semanal, vai ao ar todos os sábados, meio-dia e 30. A crise na economia brasileira tem feito empresas investirem na exportação. Por conta própria, elas buscam o mercado fora do país. Há um ano e meio, Larisse decidiu se aventurar no mundo empresarial. A farmacêutica usou os conhecimentos para abrir o próprio negócio. Os cosméticos têm potencial. Sem loja física, apenas com pontos de vendas e uma consultora, ela ainda corre em busca de expandir as vendas. Aos poucos, nossos produtos têm caminhado para outros lugares. Agora nós tivemos a oportunidade de enviar produtos para Santa Catarina, por meio de uma consultora nossa que ainda mora em Manaus, mas pretende morar em Santa Catarina, então ela já está enviando os produtos para teste. E, por enquanto, a venda está se dando por meio disso. O pouco tempo de mercado até poderia explicar a ausência em outros países, mas nesse mundo de ambições, tudo é mais complexo do que se imagina. Esta empresa, por exemplo, tem quase 20 anos de mercado. Fabrica cerca de 10 mil produtos por mês entre colchões e estofados. Apesar da boa estrutura, exportação por aqui ainda é um sonho. Seu Ivair, dono da empresa, até vendeu produtos para fora do Brasil, mas teve muitas dificuldades. Primeiro, o conhecimento com relação à questão comercial e o próprio mercado dos outros países nos criou muita dificuldade. Além, lógico, de nós na época ainda não estarmos preparados para esse novo projeto. A exportação já deixou de ser novidade aqui no Estado. Daqui da Zona Franca de Manaus, por exemplo, saem produtos para várias partes do mundo. Só que a diversidade de produtos está aqui indo desejado. Os carros-chefes das exportações do polo industrial de Manaus são motocicletas e concentrados para a elaboração de bebidas. É o nosso desafio a diversificar e ampliar a base exportadora regional. No ano passado, a exportação aqui no Estado rendeu mais de 550 milhões de dólares. Com a crise, esse número deve continuar no mesmo patamar. O processo para os empresários de outros segmentos alcançarem os mercados exteriores já começou. O primeiro passo veio com o programa PX do governo federal. Nessa qualificação, nós enviamos os nossos técnicos extensionistas que visitam as empresas que já foram prospectadas e, em cima disso, eles fazem uma observação geral, conversando com os gestores, conversando com as pessoas que trabalham na empresa para que a gente possa formular o diagnóstico e identificar as necessidades reais. A iniciativa tem o apoio da SUFRAMA. Temos um potencial muito grande de exportações e a SUFRAMA particularmente está focando naqueles produtos onde temos vantagens competitivas e que são característicos da nossa região. Como, por exemplo, açaí, piscicultura, agroindústria, além dos setores já tradicionais. Por isso, Larissa está otimista, já consegue ver um caminho mais promissor. Com essa parceria com o PX, eles vão trazer também diagnósticos de outras empresas, estudos de mercado dos outros países para que nós possamos focar em qual país exportar, em qual região exportar. Nesse processo, o programa PX inseriu incubadoras, que geralmente estão instaladas em instituições de ensino e desenvolve o trabalho com empresários no mesmo sentido, a exportação. Propor para nossas empresas hoje essa possibilidade de ampliar os seus horizontes no mercado externo. E o PX hoje nos proporciona isso, junto com as nossas qualificações, as nossas capacitações, agregar valor na nossa atuação como incubadora. Os empreendedores estão ansiosos. Por aqui, já tem até prazo para isso acontecer. Acredito que até junho do ano que vem, a empresa já esteja começando a fazer a primeira exportação dela. É, e vai ser bom para todo mundo. A gente visualiza no futuro próximo um trabalho de geração de mais empregos, de desenvolvimento de novos produtos e abrangendo um mercado que é um sonho para quem trabalha com o mercado local e sonha em desenvolver o seu segmento em outros países. Inclusive, tem gente já até sentindo a fragrância de bons fluidos. É o cheiro da exportação, já. É o cheiro da exportação. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Brasil.